Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O dia-a-dia de centenas de milhares de trabalhadores no nosso país é marcado por horários desregulados e pelo ritmo fortemente desgastante do trabalho por turnos e do trabalho noturno. Mais de 16% dos trabalhadores trabalham por turnos, correspondendo a cerca de 835 mil trabalhadores, dos quais mais de 423 mil são mulheres. Em 2009, seriam mais de 440 mil os trabalhadores em trabalho por turnos. Em 10 anos, esse número quase que duplicou. Quase 11% dos trabalhadores trabalham à noite. São trabalhadores em contraciclo. São mães e pais que não estão com os filhos. Que saem de casa com as crianças ainda a dormir e que chegam quando estas já estão deitadas. São as festas e as muitas atividades dos filhos a que não se vai porque o turno não deixa. São fins de semana que não há. São mães, pais e filhos que não têm tempo para viver em conjunto. São crianças que crescem privadas do tempo de descanso, de lazer. Famílias que se constroem nos intervalos dos turnos. Em esta realidade familiar, acrescem as consequências de saúde profundamente negativas deste trabalho para cada um dos trabalhadores que trabalha por turnos ou em horário noturno. Alterações do ritmo circadiano, perturbações do sono, aumento do risco de outros problemas físicos ou psíquicos. É evidente que o trabalho diurno é o trabalho adequado ao ser humano e o trabalho noturno, o trabalho por turnos de um modo geral, causa graves danos aos trabalhadores, havendo estudos que apontam para o risco acrescido de as mulheres em trabalho noturno desenvolverem cancro da mama. Sr. Presidente, Srs. Deputados, oito horas de trabalho, oito horas para descanso, oito horas para lazer, convívio familiar e cultura. Um avanço civilizacional que a luta dos trabalhadores conquistou. Um marco histórico para a construção de uma sociedade mais justa e socialmente saudável. O capital respondeu recorrendo a vários instrumentos ardilosos para tornear e afastar a lei, transformando todo o período normal de trabalho em tempo de trabalho efetivo, eliminando pausas, inventando as mais diversas flexibilizações e aumentando assim a intensidade e os ritmos de trabalho. À boleia das competitividades foram produzidas sucessivas alterações à legislação laboral, que significaram sempre degradação dos direitos dos trabalhadores. Adaptabilidades, bancos de horas individuais e grupais, horários concentrados e outros conceitos impostos que de novo nada têm, pois traduzem e recuperam velhas ideias da desumanização do trabalho. Os horários de trabalho, a sua fixação e cumprimento, o respeito pelos tempos de descanso, as respectivas condições de pagamento e de compensação, a articulação com a vida familiar, pessoal e profissional, continuam hoje, pelos piores motivos, a assumir uma enorme atualidade. A par dos salários, também o horário de trabalho continua a ser alvo dos maiores ataques por parte do patronato, sendo também das mais firmes e corajosas lutas e reivindicações levadas a cabo pelos trabalhadores. O trabalho noturno e o trabalho por turnos têm que ser uma excepcionalidade efetiva, na lei e na prática. Os trabalhadores que trabalham em horário noturno ou por turnos têm que ser devidamente compensados pelo esforço acrescido que este tipo de trabalho significa, devendo ser reconhecidas as características penosas e específicas deste regime de trabalho. E sem prejuízo de disposições de contratação coletiva que possam ser mais favoráveis, o PCP com esta iniciativa propõe a limitação do trabalho noturno e por turnos às situações técnicas e socialmente justificadas, a fixação do trabalho noturno com início às 20 horas e fim às 7 horas na manhã seguinte e o impedimento da aplicação de mecanismos de desregulamentação do horário de trabalho, a limitação do recurso ao sistema dos turnos 3x8, estabelecendo a redução semanal do horário de trabalho, ciclos curtos para a equipa noturna e mais um intervalo de descanso para os trabalhadores noturnos, periodicidade no gozo dos dias de descanso rotativos, incluindo também sábados e domingos, direito a um dia de férias suplementar por cada 3 anos de trabalho noturno ou por turnos, um valor mínimo de subsídio de turno de 25% e direito aos subsídios de turno e noturno nas situações em que o trabalhador trabalha à noite e por turnos, antecipação da idade da reforma e bonificação no cálculo da pensão, exames médicos com periodicidade e especial atenção às mulheres. Direito a sair do regime de turnos sem perda de direitos. É inadiável o reforço dos direitos destes trabalhadores, o reconhecimento das características penosas deste regime de trabalho e a compensação devida e justa a todos os trabalhadores que dia a dia, meses seguidos, anos seguidos, trabalham nestas condições.